Meu nome é Mikael Afonso, mas eu sou conhecido como Sargento Mikael. Assassino! O Sargento Mikael é um assassino! O meu filho tinha 18 anos e foi assassinado pelo bopo! Eu fui do BOP durante muito tempo. Lá eu chefiava a equipe Arcanjo, uma das melhores equipes que o BOP já teve. Eu fico extremamente orgulhoso de ver a equipe que eu tive o prazer de formar, hoje aqui recebendo a honraria máxima dessa casa. Eu não sou nenhum santo, não. E abuso de poder! Em uma dessas operações eu perdi um dos meus melhores homens. Era meu melhor amigo, meu cunhado, pai do meu sublimpo. Como resposta eu chefei uma operação não oficial. O que você fez? Resgatei nossa alma. Sérgio, de cabeça quente. Eu não mordo, não. Eu não sou nenhum monstro. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo.